Hoje, domingão, fazer um passeio diferente aqui no Parque da Serra do Corral. Barbarada BH para um lado que eu não tinha conhecimento ainda. Vamos no primeiro mirante aqui. Ela é do lado do shopping. Vista maravilhosa de Belo Horizonte, do Parque da Serra. Muito bom. Agora descendo, um pouquinho puxada, descida, mas só esse pedaço aqui. Pista de Nova Lima, já estava lá em cima. Tchau. 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 Tchau.